O técnico Zagallo já está vivendo o drama da seleção na África do Sul. Com apenas 15 jogadores, o Brasil não consegue completar o banco de reservas. A dificuldade para a seleção formar um time e enfrentar a África do Sul continua. A sexta-feira amanheceu em Joanesburgo só com 6 jogadores concentrados. Ao meio-dia já eram 10 e no início da tarde, 13. Quando o treino começou no Ellis Park, só 9 jogadores se apresentaram ao improvisado técnico Américo Faria. André Cruz e Emerson machucados fizeram tratamento no hotel, enquanto Aldair e Doriva chegaram mais tarde. Só aí a seleção teve pela primeira vez 11 jogadores em campo. No treino que começou devagar, num ritmo quase sonolento, esses 11 jogadores surpreenderam e mostraram uma vontade de 22. A prova foi na disposição e no aproveitamento mostrados no chute Zagol. Quem pagou a conta para tanto entusiasmo foi o goleiro Dida. Ainda sem reserva, ele não pôde ser substituído em nenhum momento. Mas para o pelotão de fuzilamento, Dida era vítima. Sem direito à clemência. Eu já falei para o Dida que eu odeio goleiro. Se eu não fosse goleiro hoje, eu teria muito mais gols do que tem. Então sempre quando eu tenho oportunidade, eu quero vê-lo cansado e morto mesmo.